Hoje vamos entrar mata adentro, estamos partindo para uma expedição no meio da mata aí pessoal. Nossa, a gente está passando por trilhas aqui que eu nunca passei ainda, gente. Pessoal, não estou conseguindo encontrar o caminho de volta aí, gente. Essas trilhas aqui confundem muito, gente. Está complicado, gente. A gente está numa mata bem fechada aqui. Não estou conseguindo achar o caminho aí, gente. Ai, 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 pessoal. Gente, não estou conseguindo encontrar o caminho. Acho que eu já tinha passado por aqui. Pessoal, pessoal, e agora? Ai, 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 já está anoitecendo. Já está anoitecendo, não estou conseguindo achar o caminho. Gente do céu, não é que eu estou... Eu não passei por aqui, não. Não. Nossa, espinho grudando ali. Gente, aonde que eu estou, gente. Aqui é tudo igual. Todo lado que vira é tudo igual, gente. Olha isso. Gente, estou morrendo de sede. Não tem nem água, você pode dar água isso aqui. Deixa eu ver se já tem água, né? Gente, não tem água. Não é cipó d'água, não, gente. Tá só eu com o pandalinho aqui, gente. Já está anoitecendo. Eu não consigo... achar o caminho de volta. A gente já está anoitecendo. A gente vai ter que passar a noite na mata, gente. Ainda bem que eu tinha um facão na mochila, hein. Vou procurar, ver se tem um casqueiro. Não tenho certeza se eu trouxe. Vou ter que fazer uma barraca aí. e passar a noite e rezar para amanhã a gente encontrar o caminho. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL